Se você quer definir um objetivo, você vai precisar estudar. E se você precisa estudar, você vai precisar ter tempo para estudar. Eu vou repetir, faz-se necessário que você tenha tempo para estudar. Não adianta você pensar em um cenário de querer ser aprovado em um concurso público e estar na fase 1 do concurso. Foi um podcast que eu gravei no meu canal do Telegram, ontem não, no dia 23, na terça-feira, exatamente indicando as fases de um concurseiro. A primeira grande fase é aquele concurseiro que vê o concurso como uma loteria. Imagina que simplesmente por estar inscrito no concurso, que existe uma possibilidade grande de ser aprovado ou aprovado. E não é assim que funciona. Sem estudar, sem ter um bom processo desenvolvido, nada feito. Não tem como você conseguir lograr êxito se você não desenvolver um processo bem estruturado, um processo bem delineado. Então, eu sempre digo, você pode ter... Imagina um time de futebol que tenha o melhor treinador de todos os tempos. Imagine futebol de campo, como a gente chama. O melhor treinador de todos os tempos. Só que imagine que esses atletas só possuem a possibilidade de treinamento de 10 minutos por dia. 10 minutos diários. Só que você pensa comigo. Pensa comigo. Um jogo de futebol, ele perdura quanto tempo se não houver prorrogação? 90 minutos. 45 em cada tempo. Como é que o seu treinamento será feito? Se puder... Entrei no canal do Telegram hoje e perdi esse. Olá, Icaro. Deixa eu te falar uma novidade. É bem importante isso antes de eu concluir a história do atleta. No canal do Telegram, nós temos uma grande funcionalidade. Quando você ingressa no canal, você poderá ver tudo que eu já postei na história do canal. Basta você voltar. Tá certo? Essa é a grande funcionalidade do Telegram. E você tem como voltar e ter acesso a tudo. Aliás, quem ainda não está no canal do Telegram, nós atingimos hoje 240 questões inéditas. É um projeto de 1.080 questões. Atingimos, né? Já conseguimos atingir 240 questões inéditas. Então é muito bacana isso dentro de dois meses de trabalho intenso. Nós já produzimos mais de 50 podcasts também inéditos. Então você tem esse acesso. Alan, são 1.080 questões inéditas, tá? Que a gente ampliou para 1.440. Eu vou deixar aqui essa possibilidade de ingresso no Telegram. Como é que você vai fazer? O Telegram é um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp. Só que com muito mais funcionalidades. E a principal funcionalidade é essa que eu acabei de falar. Você consegue ver todos, você consegue visualizar todos os arquivos em relação aos aspectos que já passaram, né? Aspectos anteriores. Então voltando aqui para o nosso cenário, qual é a ideia que eu chamo a atenção? Não adianta você ter um melhor treinador se você tem um cenário que você não consegue desenvolver. Boa, Michelle. Que bom que tem gostado do canal. Os depoimentos de vocês acerca do canal é fundamental para que a gente possa ampliar ainda mais o foco na produtividade estudantil. Esse é o grande objetivo do canal. Entender que você amplia a performance. Aliás, o foco está em ampliar no mínimo 80% da sua produtividade. Esse é o meu grande objetivo. Pensando no processo como um todo. O canal do Telegram é apenas a primeira grande etapa, tá? Para você conseguir estar nas etapas posteriores, você precisa estar nessa etapa 01, que é o canal do Telegram. Então, para que o treinador consiga possibilitar a alta performance destes atletas, faz-se necessário que exista um tempo para que esses atletas se dediquem ao processo especificamente relacionado à expertise do esporte. Não é diferente no cenário de concursos públicos. Se você deseja atingir a excelência, você precisa de tempo para se dedicar. Sem dedicação, nada feito. Não tem como um treinador intelectual, porque a diferença está relacionada a esse aspecto, tá certo? A diferença intelectual é que não se trata de um atleta ligado a um processo físico, mas sim a um processo intelectual. Então, o treinador, no processo de preparação, que é exatamente o que eu faço com os meus alunos, é um processo ligado a treinar você a atingir o melhor objetivo, a extrair de você o máximo que você pode assegurar para que esse resultado seja usufruído por você. Boa aí, cara. O que bom que vocês estão gostando do canal. Sem dúvida, é um canal de altíssima relevância no cenário de concursos públicos. Então, gente, para que você consiga atingir este processo de êxito, essa ampliação de performance, você precisa ter uma rotina dedicada para os estudos, tá? Quando eu falo rotina dedicada, eu não estou dizendo que você deve pegar toda a sua vida e dedicar inteiramente aos estudos. Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu apenas estou dizendo que você vai precisar construir uma rotina de vida e nessa rotina de vida os estudos precisarão ter uma carga temporal contemplada. Não tem como você ser aprovado ou aprovado em concursos se você não estuda. Sem estudo, nada feito. E quando eu falo em estudo, uma coisa é a forma de você estudar, que é o grande objetivo do canal do Telegram, que é o grande objetivo dessa live, não é lhe explicar o conteúdo atos administrativos, não é lhe explicar o conteúdo de licitações. Aí você tem plataformas próprias, inclusive cursos meus, sobre isso. Mas aqui o objetivo é ampliar a sua performance. Então eu estou falando da forma. E nessa forma, você vai precisar fazer a composição da sua rotina. Se você não consegue definir esse ponto, esse passo dois, que é a definição de rotina, você vai ter dificuldade porque você vai estudar quando der. E estudar quando der, não dá nunca. Aí você vai dizer sempre assim pra mim, não tenho tempo. É exatamente o que você vai dizer. Com certeza. Porque na minha trajetória, eu tenho mais de 5 mil alunos aprovados seguindo a minha metodologia. mais de 5 mil alunos aprovados, seja pela gestão pedagógica do Acerc, a proposta pedagógica do Acerc, que é desenvolvida por mim, seja através dos meus treinamentos personalizados, dos meus treinamentos de aumento de produtividade. São mais de 5 mil alunos aprovados. Gente, então, se são mais de 5 mil alunos aprovados, a gente consegue extrair o perfil da aprovação. A gente consegue entender aquelas pessoas que obtiveram sucesso, o que é que elas fizeram. Ou seja, quais foram as recomendações que elas seguiram. Então, a definição de rotina, ela é fundamental.